e Nesta semana a cidade de Bragança Paulista recebeu a quadrigésima quarta grade de imunizantes contra a covid-dezenove e de acordo com a Secretaria de Saúde está previsto para chegar nos próximos dias a quadrigésima quinta grade somando ao todo vinte e três mil seiscentos e sessenta e uma dose dos imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer com os novos quantitativos a cidade poderá dar seguimento a vacinação da população Bragantina com a primeira dose para pessoas acima dos dezoito anos e gestantes e também puérperas. Essas pessoas devem acessar esse link que aparece e fazer o cadastro e agendar também o horário. As novas doses também serão utilizadas para completar a imunização das pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia quatro de junho, mês seis e para aqueles que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia vinte e um de julho. Essas pessoas elas também podem acessar o link para realizar o agendamento.